Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Vou começar a fazer uma faxina aqui na geladeira. Gente, na verdade eu estou me preparando para fazer minhas compras do mês. Desde cedo que eu venho organizando aqui o meu armário, vendo o que está faltando, dei uma limpadinha já e enfim, o que eu estou fazendo, assim que eu me preparo, para fazer as compras do mês, dos meses na verdade, que quem me acompanha aqui sabe que eu faço uma compra grande assim para durar dois meses, dessas coisas mais pesadas, como arroz, feijão, enfim. E aí resolvi compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem, já vai deixando aí o seu like, você que é novo por aqui, fique à vontade para se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque assim você não perde os próximos vídeos, tá bom? Então, bora lá! Gente, eu sempre começo o meu planejamento fazendo uma lista de compras, né? Geralmente eu faço essa lista depois que eu já olhei aqui no meu armário, né? Só que ontem eu resolvi fazer, né? Porque eu já tinha uma base do que eu precisaria comprar, já tinha dado uma olhada antes. Só que o que aconteceu? Hoje eu olhei melhor, né? Falei para vocês que eu já dei uma organizada, e aí eu tive que fazer algumas mudanças aqui na minha lista. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, riscadinha, porque algumas coisas eu vi que já tinha, então eu vou comprar só para completar mesmo. Outras coisas eu acrescentei e faço assim, né? Eu começo pelos alimentos essenciais, né? Arroz, feijão, açúcar. E aí, conforme eu vou lembrando, eu vou colocando aqui, né? Aí depois eu coloco as besteirinhas, aqui tem, né, pão integral, essas coisas. Aí desse lado aqui eu coloco produtos de limpeza e higiene. Então eu vou colocando separadinho assim, porque geralmente são as coisas que ficam no mesmo corredor lá no mercado, né? Aí fica mais fácil para eu encontrar. Então é assim, gente, que eu faço o meu planejamento. Me diz aí se vocês fazem uma lista, ou se vocês vão direto no supermercado, ou se vocês têm uma lista em mente, né, uma lista na cabeça. Me contem aí. Deixa eu mostrar para vocês o que eu já fiz por aqui, né? Então eu já dei uma limpadinha e uma organizada, né? Aqui vocês estão vendo que tem espacinho para colocar mais leite. Nós estamos apenas com quatro caixinhas dessas e aqui a gente consome muito leite. Então provavelmente eu vou comprar mais uns dois fardos, né? Cada fardo vem doze. Aí tem esse espacinho aqui das coisinhas do café da manhã, que vocês estão vendo que está vazia, né? Não tem pãozinho. Só tem a manteiga aqui, o musulom da Gi. E aqui embaixo está assim, gente. Tem uma caixinha vazia, né? Para receber as coisinhas que virão da nova compra. Tem as besteirinhas da Gi, que eu estou sempre comprando, né? Umas coisinhas para ela. E ali nessa outra caixinha, nessa caixinha aqui, tem coisas da outra compra. Como, por exemplo, essa azeitona, que eu não usei esse mês, gente. Esses últimos dois meses, né? Então ficou assim, ó. A minha organização. Subi aqui, gente, numa cadeira para mostrar a outra parte do armário. Aqui também está organizadinho, ó. Aí tem essas coisinhas aqui. Aí sobrou também do outro mês. Essa bolachinha aqui de sal é uma delícia, gente. É aquela bolachinha pão assado, né? É uma delícia. Eu comprei acho que três pacotes, só sobrou esse aí. E aí tem essa bolachinha doce. Só que eu não vou comprar mais esse mês, porque tem essa daí. E aí, gente, as que eu coloquei no potinho, ali nos potinhos, ainda estão ali. Então o pessoal não consumiu muito, não. Então eu não vou comprar dela. Esse mês não vou comprar bolachinha doce. Eu só vou comprar mais uns dois pacotes dessa daqui. E ali em cima, ó, já está tudo organizadinho. Essa parte aqui, que está vazia, é onde eu vou colocar os feijões novos, né? O que eu for comprar. Então eu só vou completar. Aqui nós temos quatro pacotes, né? Da outra compra ainda. Então eu vou comprar mais aqui para completar, para dar para esses dois meses, né? Tem um pacote de sal, um de açúcar. Ali tem flocão, tem farinha de trigo. Então a minha lista foi baseada nessas coisas que eu já tinha, né? Então eu só vou comprar para completar agora. Aqui nessa parte do armário está assim, né? Que é onde eu guardo óleo, vinagre, azeite, né? Tem farinha aqui, farofa. Aí também tem um espacinho novo para receber as outras compras, né? Sobrou dois óleos da última compra. Fiquei feliz, né? Porque da última vez eu falei que eu tinha comprado muito, mas eu não consumi todos. Apesar de ter feito pastel, né? Que eles gostam e tem que usar bastante óleo, né gente? Mas sobrou, ó. Eu costumo colocar só um fiozinho de óleo mesmo para fazer a comida, né? Só para não grudar ali o alho na panela, enfim. Aí ainda sobrou, ó. Da outra compra um pacote de arroz, arroz branco. Então já tem um espacinho aqui. Vou comprar a sobra para completar mesmo também. Aquela parte do armário ali, gente, não vou mostrar porque está vazia, né? Então quando eu fizer as compras, eu vou usar aquela parte ali também. Já limpei também essa gaveta, tá assim, ó. Já limpei e organizei. Aqui nessa caixinha ficam as coisinhas, né? Os pacotinhos de coisas que eu vou preenchendo ali, ó. Os potinhos, aqueles ali também, né? E o que vai sobrando, eu vou colocando aqui nessa caixinha. Já aproveitei e lavei minha fruteira. Tirei as frutinhas que estavam aqui, né? Aí agora eu vou lá para a geladeira, gente. Vou ver o que eu tenho de frutinha, né? Ontem eu não fui na feira porque tinha algumas coisas aqui. E como eu sabia que eu ia limpar a geladeira, então eu resolvi não comprar mais nada, né? Usar o que tem para não estragar. E deixar ela limpinha, né? Para a próxima feira. E essa é a situação da minha geladeira, gente. Faz tempo que eu quero limpar, mas eu estava sem tempo. E mais do que uma limpeza, está precisando de uma organização. Olha só a situação. Então tem umas coisinhas aqui, tem um docinho que o marido gosta. Ali tem uma margarina que eu comprei para fazer bolo, né? Esses bolos de pacotinho, sabe? Eu prefiro usar, na verdade eu não prefiro, né? Eu uso a margarina mesmo porque eu fico com dó de usar a manteiga. Porque a manteiga é mais cara, né? E como eu faço só de vez em quando esses bolos prontos, aí eu uso margarina. Aqui tem uns docinhos que vieram de lá da Bahia. Foi meu sogro e minha sogra que mandaram. Aí está assim, ó. E olha só, gente. A situação, ó. Derramou alguma coisa ali. E ó. Aí eu tenho que limpar. Tirar esse negocinho, né? Aí tem arroz ali. Tem uma sopa que eu fiz ontem. E aí coloquei naquele potinho. Aí eu preciso tirar esses ovos aqui. Reabastecer ali meu cestinho de ovos. E tem umas coisinhas aqui, ó. Por isso que eu não fui na feira, né? Comentei com vocês. Porque ainda tem algumas coisinhas aqui. Então eu quero terminar de consumir tudo isso pra não estragar, né? Aí aqui na gaveta tem alface, ó. Preciso limpar também. Tem tomate. E aqui na porta da geladeira tá assim. Tem a cerveja sem álcool do marido. Aí tem chá que eu coloquei ali. Abasteci os potinhos. E aí o que sobrou eu coloquei aqui. Aí essa parte aqui tem pimenta. Tem essa mostarda. Tem maionese. Aqui tem um leite de coco que eu abri. Aí tem que ser colocado na geladeira, né? E tem um refrigerante que o marido comprou. Esses dias que a gente assou uma carninha. Mas só que nem abriu, ó. Então tá aí. Então bora lá começar a faxina aqui dessa geladeira. geladeira vazia, gente. Já tirei tudo que tinha. Inclusive tirei as gavetas. Tirei aquelas outras partezinhas que ficam aqui, né? Pra lavar. E vim mostrar a real situação. Gente, minha geladeira nunca ficou desse jeito. Mas como eu comentei com vocês, né? Eu tava sem tempo de limpar ela. Porque realmente exige muito tempo pra fazer uma faxina, né? E aí o que eu tava fazendo? Eu tava passando um paninho ali em cima daquelas toalhinhas, né? Mas o problema está aqui embaixo das toalhinhas. Gente, olha só a situação. Conforme acho que foi derramando coisa, né? Aí foi grudando. Eu coloquei esse potinho porque tava pingando aqui. Porque a geladeira tá desligada, né? E aqui, gente, olha isso aqui. Olha a situação, gente. Teve uma toalhinha que eu puxei e ela até rasgou. Porque ela tava grudada, né? E olha lá a parte da gaveta. Isso aqui foi alguma coisa que derramou. Tá vendo? Mas enfim, gente. Bora lá começar essa faxina porque eu vou ter trabalho por aqui. E pra fazer essa faxina, gente, eu vou usar aqui, ó. Aqui eu tenho detergente. Coloquei um pouco de água sanitária pra me auxiliar, gente. Porque eu acho que eu vou precisar, viu? E aí tem uma escovinha, né? Uma escovinha de dente velha pra eu passar aqui nos cantinhos, né? Essa escova eu uso pra isso mesmo. E uma esponjinha. Então vai ser isso que eu vou usar pra fazer a faxina aqui. Pausinha aqui para o lanche, gente. As meninas bateram aqui um leite com mozilão. Aí sobrou. E aí eu vou tomar esse restinho. E aqui eu tenho um bolo de banana. Bolo que eu sempre faço por aqui. Então, esse vai ser o meu lanchinho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei aqui, gente, de lavar, né? Aquelas partezinhas aqui da geladeira, né? Que ficam lá na porta da geladeira. E já aproveitei, ó. Coloquei algumas folhas de molho na água sanitária, né? Porque assim eu já lavo e já centrifugo e coloco num pote, né? De plástico pra facilitar aqui o meu dia, né? Quando eu precisar é só eu pegar. E aí eu uso essa água sanitária mesmo, gente. Normal. Só que eu sempre me atento se ela é própria pra isso também, né? Não tá focando aqui, ó. Então, gente, focou aqui agora, ó. E aí ele é apropriado também, né? Pra desinfecção de frutas, verduras e legumes. Tanto é que tem aqui um abacaxizinho, né? E aí diz que você tem que misturar uma colher de sopa, 8ml, né? A cada litro de água. Aí você deve deixar de molho por 10 minutos. Então fica a dica aí. Você pode usar, né? Essa água sanitária que vende no mercado. Mas você tem que ficar atento se ele é apropriado, né? Se essa água sanitária é apropriada pra desinfecção de alimentos também. Guardei já as coisinhas aqui na geladeira. A gente ficou assim. Tem bastante espaço, né? Mas amanhã eu vou fazer compra e aí já vai preencher um pouquinho desse vazio que ficou. E ficou assim, gente. Geladeira limpinha. Deu um trabalhinho pra limpar essa geladeira, gente. Vocês viram a situação que tava, né? Mas finalmente consegui, ó. Ficou bem limpinho. E provavelmente eu não vou colocar mais as toalhinhas. Mais pra frente eu vou comprar umas que sejam realmente pra geladeira. Porque aquela lá não eram toalhinhas, né? Tem toalhinhas próprias pra você colocar. Era, na verdade, uma toalha de mesa, né? Um trilho de mesa que eu acabei cortando e fazendo. Né? Só que vocês viram que não funcionou porque ela é bem grossinha, né? Enfim. Então vai ficar assim. Eu coloquei as toalhinhas. Por quê? Porque como é vidro, esses potinhos de vidro também acabam arranhando, né? Conforme a gente vai puxando. E aí eu tive essa ideia de colocar as toalhinhas. Mas ficou assim, ó. Aqui ficou a margarina, né? Eu coloquei os docinhos ali naquele pote. Aqui também tem outros docinhos, né? Como eu comentei com vocês, meu sogro e minha sogra mandaram bastante docinho pra gente, né? E aí veio bastante mesmo. E a gente tá comendo aos poucos esses docinhos. E aqui ficou assim, bem vazio, né? Eu coloquei a sopinha aqui nesse potinho. Tirei do outro. Mas nem precisava porque daqui a pouco eu vou jantar. E aí eu vou tomar essa sopinha. Uma sopinha de macarrão integral com chuchu e batata. Aí aqui ficou o restinho do bolo de banana que sobrou. Coloquei os ovos que estavam na cartela. Meus dias estavam tão corredos esses dias, gente, que eu não consegui nem abastecer lá aquele cestinho de ovos. E aí eu só higienizei os ovos e coloquei na geladeira, na cartela. Então eu coloquei uma parte aqui e a outra. Já vou mostrar pra vocês. Tem frutinhas aqui que eu coloquei nesse saquinho. Montei a fruteira e aí sobraram essas aqui. Aí como eu mostrei pra vocês, eu centrifuguei lá. Não mostrei centrifugando, na verdade, né? Só mostrei higienizando, ó. Mas centrifuguei. As folhas estão todas aqui. Aí eu coloco esse papel toalha, né? Porque mesmo centrifugando, elas acabam ficando úmidas ainda, né? Um pouquinho. Aí eu coloquei esse papel toalha. Aqui embaixo tem esse cestinho que é, na verdade, pra colocar latinhas, né? Mas eu tô usando aqui pra colocar tomate. Tem um pedacinho de repolho. Tem abóbora ali. Cebola. Aqui ficam umas batatas doces. Que meu sogro também mandou. Bastante. E ainda tem essas daí. Aqui ficou vazio porque eu vou colocar folhas, né? Da próxima vez que eu for ao mercado. E a porta ficou assim, ó. Desse jeitinho. E aí eu tô super feliz, gente. Porque eu consegui, finalmente, limpar essa geladeira, né? Dar uma faxina, na verdade, que tava precisando. E é isso. Aqui, ó. Uma parte dos ovos ficaram aqui. Nesse cestinho que eu gosto de colocar. E assim ficou a fruteira. Só tem uma bananinha ali perdida. Mas amanhã, quando eu for no mercado, eu compro pelo menos uma dúzia de bananas, né? Pra ficar aí. Pra gente consumir até outra feira, né? Na quarta-feira que vem. Mas como vocês estão vendo, tem bastante frutinha ainda. Dá pra gente chegar até lá. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O meu armário e a minha geladeira estão limpinhos e organizados à espera das próximas comprinhas. E eu espero muito que, de alguma forma, eu tenha motivado vocês a limpar a sua geladeira, o seu armário. Ou qualquer outro cantinho aí da casa de vocês que esteja precisando. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, fique à vontade pra se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.